O mercado é soberano e ele é mutável. Então não foque em um único negócio, não coloque seus ovos em um único cesto. Nós teremos detalhamento dos nove blocos e muitos exemplos de cases de modelagem de negócio. Esses exemplos que eu estarei apresentando para você, eu garanto que um deles vai se encaixar com o seu negócio. Ainda digo mais, nós iremos trazer alternativas de você captar recursos financeiros, através de investidor anjos, empresas de fomento, editais de inovação, inclusive com os bancos. Nós iremos trazer nesse imersão Business Model Canvas, inclusive, algumas surpresas, alguns parceiros que vão falar o que ele quer, que tipo de projeto interessa a ele para entrar como sócio e quem sabe que ele queira você como sócio, que ele queira investir no seu negócio. E aí, vamos para a prática? Bom, agora vamos para a prática. Toda a teoria que nós conhecemos do workshop Canvas se remete agora na prática. Esses são exemplos de alguns Canvas. Então, eu selecionei alguns, né? Playstation 3, Google, Gillette. Olha a simplicidade, olha só. Homens. Mercado livre, consumidor e vendedor, pessoa física ou pessoa jurídica. Olha lá a correlação. O que ele está dizendo aqui? Não preciso de atividade, nem recurso, nem parceria-chave. Faz sentido para vocês aqui? A lógica? Aqui, olha, pessoas de alto padrão social e pessoas tecnológicas. Aqui já é um erro. Visualmente mistura. Não pode manter a mesma cor. Na hora que eu estou com um problema, para reduzir o custo, o que eu faço? Arranco todos os post-its, só deixo esses três. E foco nisso. Consumidores. Qual relacionamento? Vou dar garantia. Você acessa um grande número de produtos. Entendeu aí? Aumenta a tua gama de produtos. É o teu caso. É a tua dor. Esquece o resto. Só pensa o seguinte. Eu tenho um produto? Eu vou abrir para dois, para três, para quatro, para cinco, para dez. Se é bom ou ruim, não importa para você. Quem vai dizer que é bom ou ruim é o mercado. Qual que é o objetivo? Certo? O mercado é soberano. E ele é mutável. Então, não foque em um único negócio. Não coloque seus ovos em um único cesto. Então, o Nespresso, aí tem o Smart Fit, pessoas que querem exercitar apenas com aparelhos. Olha lá. Não tem interatividade, não tem relacionamento, não tem uhul, né? Não tem espaço de cliente, unidade Smart Fit, seu canal. Malhação com aparelho top de ambiente, o que eles fizeram? Botaram um valor baratinho. Nenhum dinheiro demais. Aí os profissionais falam assim, não, mas não tem qualidade. Mas quem está indo para mim não quer qualidade. Eu não quero que alguém fique me falando comigo. Eu não quero. Eu quero chegar, malhar e... Eu não quero ficar dançando, rumu. Só quero ir lá, pegar meu pedo, meia hora, quarenta minutos e... Quero comodidade, velocidade, agilidade. Não quero atendimento personalizado. Não quero que alguém cuide da minha o movimento. Eu sou marombeiro, faço tudo torto, o problema é meu. Não te perguntei, professor? Eu não creio, está pagando o valor barato, mas não vai. Está pagando. É isso. O que eu quero é ter essa sensação que eu estou cuidando da minha saúde, mesmo que eu não esteja. Ou então, eu já malhei há muitos anos, sei malhar, já fiz várias séries, deixa eu só fazer sozinho, não quero ninguém me explicando. O TIM, clientes instalados, retenção de call center, aquisição de call center, loja, TIM, franqueado, publicidade intensa, voz, dados e conteúdo. O resto é resto. Não se preocupe com operacional, operacional é consequência. O que eu parei aqui? Porque isso daqui, para o lado racional, está sob controle. Isso aqui é mole, gente. Difícil é isso aqui. Você não tem domínio sobre o mercado. Está aqui, é mole. Fácil, sob controle. Você pode até ser preguiçoso e não fazer isso. Não querer fazer isso. Mas daqui para dentro é mole. Difícil é daqui para lá. É aqui que importa. É aqui que você tem que imprimir mais energia. A começar pelo segmento proposta de valor. Aqui é molezinha. Lembrando de um detalhe. Não terceirize a sua atividade chave. Não terceirize o seu business call. Só isso. E saiba dar ênfase. Não dá muito ibope para um cara que não te dá atenção. Ou melhor, que quer a tua atenção. Não atenda todo mundo com o mesmo nível. Não seja simpático. Tem que agradar todo mundo e não agrada ninguém. Fala por carteirinha própria. Por dificuldade própria. Eu sou um desses. Todo dia eu tenho que tomar cuidado. Falar assim, não tem que ficar agradando todo mundo. Senão eu não foco no meu business. Um grande abraço e vamos que vamos.